Vamos lá Tá complicado falar Eu tô... Agora eu sei que esse ano foi bem difícil pra muita gente Pra mim também Eu posso dizer que eu tive a maior perda que eu tive na minha vida Que foi a Mareninha Eu sei que ela tá aqui com a gente agora Tá curtindo com a gente E eu penso que ela estaria aqui Com a gente pra curtir essa festa Então pra mim tá sendo bem complicado Eu falar com vocês Mas eu queria agradecer em nome deles Todo mundo Foi muito bom a gente estar aqui Poder se ver de novo Depois de tanto tempo a gente consegue se ver Às vezes uma, duas vezes por ano Então é bom a gente estar junto Reforçar Curtindo em que seja um, dois dias É complicado a gente vir pra cá Não é todo dia Então vamos curtir Vamos fazer uma festa de 31, de 32, de 33 E assim, vamos tentar a gente se ver e curtir cada vez mais junto Parabéns aos dois E vamos curtir todo mundo We 10, 12, 13, 14, 15 20, 15, 15 P deciding a gente ter o título